E aí, meus amigos! Beleza com vocês? Ah, eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos ao Boletim Cultural desta sexta-feira, ao vivo! Você que está acompanhando pelo Facebook do SB Notícias, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e seja muito feliz! Quando você curte, você comenta e você compartilha, você fortalece ainda mais a nossa amizade. Hoje é sexta-feira, dia 15 de outubro, 15 do 10, dia do professor. Então, você que é professor, você que já exerceu a função de professor, você que é pai, que é mãe, você é professor e professora também. Bem, então, eu desejo um dia abençoado, maravilhoso para você! Tá bom? Feliz dia do professor! Dia 15 de outubro, essa profissão tão maravilhosa, da qual eu me orgulho muito de fazer parte também! É, eu também sou professor, parece que não, mas sou sim! Legal, gente! Estou aqui num clima mais regueiro, mais praeiro, com meu óculos de sol, né? Porque nós estamos vivendo aí dias quentes, né? Um mormaço bem forte, é a primavera, verão, precisamos de chuva, mas não chove! O jeito vai ser pegar uma praia ou uma piscina no final de semana, né? Todo mundo merece, e eu também mereço, também sou filho de Deus! Bom, vamos lá! Pra você que não segue o Instagram do Boletim Cultural ainda, passe a seguir, porque nós colocamos hoje de manhã uma promoção lá pra você concorrer, pra você participar do sorteio de um bolo, um delicioso bolo, Dois Amores da Sodia Doces de Santa Bárbara do Oeste, uma delícia! Dois Amores tem brigadeiro, tem beijinho, e muito mais! É muito gostoso mesmo! Então, o sorteio lá no Instagram do Boletim Cultural, que é arroba boletimcultural, beleza? Não só pra você participar do sorteio, mas também pra você ficar ligadinho do que tá rolando no cinema, na música, nos barzinhos da cidade e também da nossa região. Vamos começar, então, com música! Diretor, roda a vinheta! Muito bem! Tem um barzinho que nós falamos aqui há muito tempo, muito gostoso, que fica em Campinas, no bairro Barão Geraldo. É o Maria Bonju, isso mesmo! O Maria Bonju, que hoje, sexta-feira, recebe Acústico Pub, mandando um pop rock de altíssima qualidade, a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, tem Acústico Session, que toca um rock blues também de muita qualidade, também a partir das 8 horas da noite. O Maria Bonju, que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, no bairro Barão Geraldo, em Campinas! É, muito bom! Tem uma banda também, que há muito tempo não aparecia por aqui, pelo Boletim Cultural, que é o Eletro Rock! Eletro Rock, que manda um rock'n'roll de altíssima qualidade também, que hoje, sexta-feira, estará no Empório Riachuelo, em Santa Bárbara do Oeste, que fica na rua Riachuelo, número 681, no centrão de Santa Bárbara do Oeste. Já amanhã, sabadão, dia 16 de outubro, Eletro Rock estará no Society Club, mandando um rock'n'roll de altíssima qualidade também, a partir das 8 horas, 6 da tarde, o Society Club, que fica na rua Inguera, número 1185, no bairro Nova Americana, em Americana! E ele, que está sempre por aqui, aparecendo, dando as caras, ele que é um músico, figurinha carimbada do Boletim Cultural, o Elton Veira, que manda um sertanejo de altíssima qualidade, divulgando a sua agenda para o final de semana, o Elton Veira, que hoje estará no Espeto e Companhia, em Americana, amanhã, no Rancho PH, em Nova Odessa, e no domingo, também em Nova Odessa, mas ele estará no Rancho dos Amigos! A programação, essas e outras programações musicais, você acompanha no Instagram do Boletim Cultural, inclusive com mais informações, com o perfil dos barzinhos, que nós estamos divulgando aqui também, com o perfil no Instagram dos músicos, que aqui aparecem, tá bom? Então, acompanhe lá no Instagram também, beleza? Já no Domingão, a programação para o domingo, tem o Fábio Vila, esse cantor que canta demais, tem uma voz que é muito marcante, faz um som de viola maravilhoso também. No Domingão, a partir do meio-dia, o Fábio se apresenta no Rancho Country, Rancho Country, onde você pode comprar o seu convite por R$ 100, o convite da mesa, com quatro lugares para essa mesa, e quatro almoços inclusos também, por R$ 100, está muito barato. O rancho que fica na estrada municipal, Antônio Nazareno Gomes, número 11, em Hortolândia. Já no Domingão, aliás, continuando no Domingão, um pouquinho mais tarde, às sete horas da noite, o Fábio Vila estará no Rancho da Amizade, com entrada gratuita, tá? O Rancho da Amizade, que fica na Avenida da Amizade, número 3720, no bairro Nova Veneza, em Sumaré. Deixa eu agradecer, né, o nosso apoiador máximo, aquele que faz com que o boletim, é um dos que fazem com que o boletim permaneça de pé, que é a Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos, aí tem o endereço, tem o WhatsApp também na sua tela, para você mandar uma mensagem, ó, gostaria de saber quanto está o medicamento, qual é a taxa de entrega para o meu bairro, para a minha casa, onde eu estou aqui, porque eles entregam para você, de forma segura, e é muito mais comodidade, né? Então, manda um WhatsApp lá para a Farmácia Prata 1, rede Big Forte de Farmácias, porque essa farmácia, eu assino embaixo, você pode confiar realmente. É a família do seu Luiz Moreira, cuidando de toda a nossa família, farmácia que trabalha com seriedade no mercado, tem credibilidade, desde 1982, fazendo o melhor por Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Pode confiar, Farmácia Prata 1, rede Big Forte de Farmácias. Vamos agora a dicas de leitura, esse quadro é bacana, é gostoso, roda a vinheta. Muito bem, para você que, de repente, ah, eu não gosto de sair de música, ou eu gosto, mas esse final de semana, eu estou esperando algo mais cult, algo mais que eu possa ficar em casa, não preciso sair, pisar na calçada, dicas de leitura, é sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? Primeiro título do programa de hoje é A Fênix de Sidney Sheldon, a garotada e os adolescentes adoram Sidney Sheldon, a Fênix que conta a história de uma personagem que foi criada pela avó, e da maneira com que os pais foram, morreram em um acidente de carro. Quando a avó, então, falece, vai a óbito, ela descobre que não, na verdade, tudo foi uma mentira, os pais dela não morreram, e aí ela precisa reencontrar um passado que ela já não lembrava, que ela já não conhecia, e por isso ela renasce das cinzas, como a ave mitológica, a Fênix. Então, é um livro que proporciona uma leitura muito gostosa, muito prazerosa. Já o segundo título é Coração Selvagem, Descobrindo o Segredo da Alma de um Homem. É um livro que tem um cunho cristão aí, onde o autor, o John Eldredge, ele aborda essa questão dos sonhos, dos desejos que nascem e permanecem no coração do homem. Desde quando ele nasce, ele cresce, o que ele idealiza, e que as mulheres muitas vezes não conhecem. Nós vivemos num mundo hoje em que se fala muito sobre o feminismo, e isso é muito importante, da valorização da mulher, no trabalho, nas questões sociais, nas questões do avanço da sociedade, avanço tecnológico, isso é muito importante, é importantíssimo. Mas também é importante falar do que as mulheres, do que às vezes até a própria sociedade desconhece dos desejos e sonhos que permanecem e que vivem no coração do homem. Tá bom? Então, livro também muito importante que proporciona uma reflexão bem profunda para os homens e para as mulheres também. Tá bom? Então, tá aí os dois títulos, A Fênix, de Sidney Sheldon, e Coração Selvagem, Descobrindo o Segredo da Alma de um Homem, de John Eldredge. Beleza? E, para encerrar o último quadro, vamos falar do cinema. Você que estava esperando, né? Que gosta do cinema para levar o mozão, a mozinha, a diretor. Roda a vinheta, vamos lá! Estão em cartaz no MovieCon do Tivoli Shopping, Venom, Tempo de Carnificina, que é um filme de ação, classificação a partir dos 14 anos. Também em cartaz, Halloween Kills, O Terror Continua, que é um filme de terror, classificação a partir dos 16 anos. Continua em cartaz no MovieCon, Chang-T e A Lenda dos Dez Anéis, que é um filme de ação, fantasia, classificação a partir dos 12 anos. Para você curtir com toda a família, o seu pequeno, sua pequena, tem Patrulha Canina, o filme. Continua em cartaz, Aembo, A Guerreira da Amazônia, que é um filme de animação, classificação também livre. E encerrando a programação do MovieCon do Tivoli Shopping, Sem Tempo para Morrer, que é um filme de ação, suspense, classificação a partir dos 14 anos. Legal! Então a programação do cinema MovieCon do Tivoli Shopping, que vai até a próxima quarta-feira, dia 20 de outubro. Tá bom? Legal! Gente, ficamos por aqui, volto a dizer, a reforçar, que se você não segue o perfil do Boletim Cultural ainda, está perdendo tempo, porque lá você tem contato com essas programações, e outras programações também, que chegam de última hora. Lá está rolando o sorteio, o sorteio de um bolo, da Sodie Doces, um bolo de um quilo, dois amores, com beijinho, com brigadeiro. Uma delícia para você saborear, para você concorrer. De repente você está seguindo o Instagram, mas não está sabendo ainda dessa promoção, porque ela foi colocada, postada hoje de manhã. Então corre lá, você tem que curtir a foto, compartilhar, marcar um amigo, marcar um contato, um amigo, nos comentários. E esse seu amigo, ele tem que estar seguindo também, o perfil do Boletim Cultural. Não adianta você marcar o seu pai, aí o seu nome foi contemplado, mas o seu pai não está seguindo o Boletim Cultural. Vamos passar adiante no dia do sorteio, e vamos contemplar outra pessoa. Tá bom? Então segue lá, arroba Boletim Cultural. Vamos sortear também, íamos sortear aqui, mas foi transferido para o Instagram do Boletim Cultural, um par de convites para o Cinema MovieCon, para você assistir quando quiser, para você assistir o filme com quem você quiser também, e o horário que você quiser. Então, vai lá no Instagram do Boletim Cultural, para você ter mais informações sobre esse sorteio, do par de convites para o Cinema MovieCon, do Tivoli Shopping. Tá bom? No mais, ficamos por aqui, vou levantar o meu óculos, para dar uma piscadinha para você. Várias piscadas. Tanto para os homens, quanto para as mulheres. Porque eu sou um homem casado, muito bem casado, pai de família, pai de uma garotinha, muito linda, fofa, maravilhosa. A vitória do meu coração. Bom, gente, um ótimo final de semana. Valeu e tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!